Oi meus corações, olha eu aqui, vim desejar pra vocês um feliz ano novo, já tô com cara de choro mesmo que a minha roupa queimou no final de ano, minha filha, porque o negócio já tá começando a dar ruim aqui pra mim, né? Mas eu sou muito grata por ter vocês na minha vida e eu vim agradecer todo o meu coração por tanto carinho que vocês têm comigo por sempre estar me acompanhando aqui no canal, sempre pedindo histórias e muito obrigada de coração por todos vocês fazerem parte hoje da minha vida, tá certo? E eu vou fazer um vídeo pra vocês explicando melhor sobre o canal Teste, agora não que eu não vou falar de coisa machista ainda, né? Que é a possibilidade da gente ter que ir pra outro canal e perder o nosso coração apaixonado mas eu sou muito feliz por ter todos vocês, somos 97 mil inscritos e eu não sei, eu não sei nem, eu não mereço tudo isso, com certeza eu não sei o que vocês gostam disso tudo mas eu amo vocês, amo ter vocês comigo, amo todos os dias postar histórias então muito, muito obrigada, feliz ano novo pra todos vocês, que esse ano seja um ano de muita paz, prosperidade e muita saúde, que é o que importa, né? Que esse ano seja um ano melhor pra todo mundo Então é isso, minha gente, eu só apareci aqui mesmo pra dar um feliz ano novo a vocês um beijinho no coração de todos e Belinha vai dar um feliz ano novo também, vem cá Belinha, dá um feliz ano novo Feliz ano novo! Feliz ano novo! E pra quem tem dúvida aí da Belinha, minha filha, tá certo? Eu ganhei um presentinho da minha tia de ano novo Tá bom, gente, então é isso, vou tentar resolver minha situação da roupa Mas um beijinho a todos vocês, que esse ano novo seja um ano de muito amor, paz e alegria pra todos nós